Aplausos Charminho doce Um pedacinho De você Diz A frase certa Só você Sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã não vejo Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã não vejo Só mais uma vez O amor que a gente fez É O que vai se Mais uma vez O que vai ser O que vai ser O que vai ser Que vai ser É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Que a gente fez O amor que a gente fez